O que? Eu sou o Vlad Oliver. Nesse vídeo a gente vai ver os fundamentos do 3ds Max. Confere aí com o sininho que a gente traça mais essa. Bem, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma outra configuração baseada neste tutorial aqui, ok? Hello and welcome to gfx2da.com Que vocês vão poder ver que é um tutorial um tanto primitivo, mas ele tem uns conceitos interessantes que a gente pode estudar aqui mesmo, ok? Eu já mostrei para vocês, indo no Photoshop, como a gente trabalha uma referência. Veja, eu peguei algumas referências de bullets, que são balas de revólver, ok? E já ensinei a vocês como fazer para a gente conseguir um objeto com essas condições aqui, ok? Também já mostrei para vocês como que a gente cria um plano e Alt W. Cria esse perfil aqui, esse perfil se transforma num Let, Alt W novamente, Alt W outra vez. Esse Let a gente precisa dar um Weld, ok? Eu fiz um Edit Poly para incluir determinadas ranhuras aqui e por último um Turbosmute. A gente tem a nossa bolinha preparada, ok? A modelagem não é o essencial desse nosso tutorial. Então nós vamos diretamente a Alt W para a configuração de render, para que a gente possa discutir um pouco o que fazer para produzir uma cena verossímil em cima deste modelo, ok? Vamos lá. Nosso primeiro passo é dar um Hide ou até um Delete neste objeto. E neste outro objeto aqui nós podemos aproveitar o nosso Edit Poly, Alt W novamente e fazermos o seguinte, ou melhor, todo este objeto aqui ele vai ter um número 1 e todo este objeto aqui, Alt, vou tirar a parte da minha bala, ele vai ter um número 2, ok? Esta é a primeira providência para fazer com que o meu objetinho tenha uma diferença de materiais na sua composição, ok? A segunda é, dado meu Turbosmute Affect People Center to Object, porque eu vou preferir que meu objeto seja fácil de girá-lo, ok? Venho aqui com Snap Angle para conseguir valores absolutos. E muito bem, vou colocar meu objeto numa posição aqui, tangencial a este eixo aqui, e vocês entenderão qual é a minha intenção com isso, ok? Vejam, vou distanciar um pouco mais este objeto para poder fazer uma composição com ele, ok? Vejam, esta composição é uma coisa que demanda tempo e eu vou dar uma paradinha aqui só para montar isso e a gente não perder tempo também com isso, ok? Minutos depois... Terminada a minha disposição, o que eu posso fazer é vir aos meus objetos aqui, V-Ray, e pegar um V-Ray plan, ok? No render, render setup, fazer com que meu setup seja o V-Ray, ok? Aqui, para a gente ganhar tempo também, eu vou dar uma receitinha de como foi configurado o render. Eu acho que eu nem preciso dizer para vocês que não vai adiantar seguir a receita do nosso amigo aqui, porque as decisões que ele tomou não vão funcionar aqui, ok? Um dos motivos principais, vocês vão ver logo adiante, é porque ele usa age.arrive como iluminadores dessa cena e cada um deles funciona de uma maneira muito diferente, ok? Vamos fazer o seguinte, no render setup, nós vamos rapidamente passar isso aqui para V-Ray e nós temos uma lista com um monte de coisas aqui que podem ser mudadas. Eu não vou fazer nada, veja, vou deixar o adaptive aqui, o filter, a gente pode mudar para o catmoo.rom. Vou ligar o GI Environment, o Reflection, Reflection e o Refraction, definir que eu quero essa vista aqui, Perspective. E vamos também aqui, dar um Enable no GI e mudar isso aqui para Light Cache, com Low 200 aqui, que é para a gente não ter nenhum grande susto na hora do render, ok? Basicamente é só isso. Agora, nós vamos partir para alguns truques, que seriam o seguinte, o primeiro deles é vir aqui no MultisubObject, tanto faz, setNumber para 2, e agora nós vamos procurar os objetos que nos interessam, ok? O primeiro é um V-Ray Material, que eu vou simplesmente dar o nome de corpo, que feriu o corpo da minha bala, e ele vai ter simplesmente como difusão, 2, 4, 5, 2, 2, 6, 1, 1, 9, ok? E como Reflection, 210 aqui, ok? 119 aqui, muito bem. Vou clicar em todos os meus objetos aqui e aplicar. Vejam que, que ficou preto aqui, que nós precisamos dar um Swap, ok? E aqui eu vou colocar um outro V-Ray Material, que na verdade, não vai ser, vai ser um V-Ray Carpent, ok? E trocar essas cores para 214, 142 e 77, e aqui, 217, 156, 116, ok? Muito bem, aqui eu vou criar um V-Ray Material branco. E este V-Ray Material branco, sem reflexo, sem nada, vai servir para eu simplesmente dar um drag no meu V-Ray Plan, ok? Basicamente a história seria essa. Vou dar um render, e vocês vão ver, que por enquanto é o que temos. Vejam, o que temos é o seguinte, se eu venho na minha configuração de render aqui, eu estou trabalhando com esta cor. E o que nosso amigo nos diz? Eu vou fazer um truque aqui, vejam, no Environment eu consigo ir direto para o meu V-Ray HRI, ok? Só que eu vou, não vou dizer, vou dizer para ela não usar o mapa, e aqui eu vou escolher uma imagem, ok? Eu peço socorro, como sempre, aos HRIs da 3D1, e especificamente o que eu vou usar é esse Room Day Pan. Depois eu vou explicar para você melhor o que acontece. Mas basicamente é o seguinte, feito isto, eu posso vir aqui, vejam, tirar esse Trimax, passar para Serical, e vir aqui, copiá-lo. Um Instance mesmo, que eu quero que troque em todas as minhas etapas quando eu trocar essa imagem. Veja, agora eu dou um render, e o objeto até fica bonito. Mas vocês vão ver o seguinte, ele é muito suscetível, opa, ele é muito suscetível a essa imagem aqui. Ou seja, se eu escolho uma outra imagem, veja, a mudança é muito gritante. Por que eu estou usando HRI como iluminador da minha cena, ok? Vejam, nem vou usar este, e também não estou controlando, estou apenas trocando de... Vejam, para vocês verem, que a setagem de cada um, muda drasticamente quando eu mudo o iluminador que eu estou usando, ok? Dessa forma, não vai adiantar eu dizer para vocês que o render vai ficar lindão, se eu não tenho... Vou usar um panorama aqui. Cada um dá um resultado totalmente diferente, percebem? Acho que isso é interessante para mostrar como as variáveis atuam no nosso produto final, mas eu vou ficar com esta imagem de acabamento, e nos vemos no próximo vídeo, ok? Este treinamento é contraindicado para quem não gosta de balinha de revólver. Experimente a bala de canhão, é tiro e queda na parada. Oi, oi, dá um like aí. Oi, oi, dá um like aí. Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino Gratuito de Tecnologia, eu abraço essa causa. Abraço você também. E aí